Hoje à tarde já estava quase tudo pronto para o concurso que vai escolher a rainha, princesas e rei momo do carnaval 2012. Marco Antônio é o único candidato a coroa de rei da folia. A responsabilidade é a mesma, aquele friozinho na barriga vem mesmo, não tem como você escapar, porque tem que subir na passarela, tem que entrar no ritmo e tem que torcer para dar tudo certo, se Deus quiser vai dar tudo certo. Gabriela não esconde ansiedade, ela vai representar a Sacipou pela primeira vez. Estou bastante nervosa, porque eu nunca participei disso e é aquele negócio, vai concorrer contra as pessoas, vamos ver como é que vai ser. Amanda também vai subir na passarela pela primeira vez, ela já foi rainha da bateria da escola de samba Amigos do Casca e pretende não decepcionar a torcida. Estou com o samba no pé e vamos embora, ver se a gente consegue ganhar. Kimberly vai defender a escola de samba Vivaldinos da Vivaldi. A jovem de 16 anos quer fazer bonito para tentar conquistar a coroa. Você tem que pensar positivo, né? Aí eu estou confiante, vamos lá. É por esta passarela que as sete candidatas vão desfilar. Cada uma delas terá três minutos e nada mais. Se alguma delas ultrapassar este tempo, vai perder dez pontos. Estrapassando três minutos e um segundo, ou três minutos e dez, ou qualquer outro tempo acima, ela perde dez pontos na sua totalidade. E quando a escola deixa de apresentar candidato, o que pode acontecer? Olha, geralmente é considerado como se fosse uma falta de um quesito. Toda escola é obrigatória apresentar a sua rainha. Até porque, no caso do Rei Momo, não há essa necessidade. Mas na rainha tem que ter a representante de cada escola. Se ela não apresentar, ela deixa de cumprir um dos quesitos. Tchau, tchau.